É muito respeitador de ver a nossa presidenta, que ela está aí comandando o nosso Brasil. Está acontecendo as crises, mas vamos fazer o quê? Vamos lutar e ver os militares tudo desfilando. Inclusive, meu filho está desfilando na banda. Acho lindo isso aí. Inclusive, a primeira vez que eu vim no Eixo, que minha filha nasceu em 86 e agora está com 29, e vim agora de novo, acho lindo, muito bonito, uma coisa muito respeitada pelo Brasil. É emocionante, então.